Estamos às vésperas do dia dos namorados e nestes últimos tempos, um dos assuntos que mais tem sido tratado é a violência doméstica, fruto de um relacionamento abusivo. O repórter Isael Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando sobre este assunto. Desde os tempos da pré-história, vemos ilustrações dos homens primitivos puxando suas mulheres pelos cabelos e levando para suas cavernas, numa intenção clara de viver com elas e formar uma família. Tal atitude já sugeria a todos nós que a conquista e a posterior convivência entre um casal não era tarefa muito fácil. E nos últimos tempos, casos de violência doméstica ganhou repercussão em todos os noticiários. E nesse 12 de junho, onde se comemora o dia dos namorados, é claro que muitos casais estão celebrando o amor. Mas será que realmente existe o amor e cumplicidade? Ou estão vivendo de aparências num relacionamento abusivo? Será que é necessário ter ciúmes, desconfianças, tentar seduzir o outro sempre para mantê-lo sob controle? Ou será que há um modo bem mais leve de viver a vida e manter uma relação amorosa com o homem ou a mulher que escolhemos como nosso par ideal? Para a coordenadora de políticas públicas de Três Lagos, é preciso saber identificar tais comportamentos que possam ser abusivos. Porque às vezes a pessoa está passando por um relacionamento abusivo e ela não sabe. Então existe, por exemplo, a pessoa está num relacionamento amoroso, vamos dizer assim, com seu namorado. E ele a proíbe de alguma coisa, não deixa ela ficar com os amigos, a proíbe de usar uma roupa que ela gosta. Então começa assim, começa num amor muito grande e depois começa aquela proibição intensa que a pessoa já não vive mais para ela, ela vive para o outro. Então esse abuso que a pessoa demora a entender é essa informação que a gente quer passar para as pessoas. Que elas têm que entender quais são os sinais desse relacionamento abusivo. Em ambos os casos, o relacionamento é preciso manter o respeito e o diálogo. E o principal, refletir se esse relacionamento está fazendo bem ou não. Essa orientação, esse objetivo nosso é de reflexão, para fazer as pessoas refletirem sobre todo esse antecedendo, esse dia dos namorados. Que dia dos namorados não é só amor e flores. Existem vários relacionamentos, então fazer uma reflexão de todo esse, se você está se relacionando bem ou não. Com seu companheiro, com a sua companheira, independente de gênero, se você está se dando bem na sua vida amorosa. Então esse é o objetivo de fomentar, de informar e de fazer uma reflexão de todo esse relacionamento que acontece com o ser.